The Tropical Terror Você precisa destruir as raízes do boss durante a metade da sua barra para ganhar um segredo. Você também tem que derrotá-lo sem usar nenhuma habilidade. Derrotar o boss te dá uma receita. E como último boss, você também tem que derrotá-lo em menos de 2 minutos e sem levar dano. Parabéns, você pegou todos os colecionáveis dessa fase.